A ótima noite, eu sou Bia Aparecida. Maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Tiago Alves. Começa agora o evento de premiação da edição de 2021 do Festival de Música Rádio MEC. Isso, vamos conhecer então, hein, os vencedores de melhor composição, melhor instrumentista e melhor música por voto popular das categorias Música Clássica, Instrumental, Infantil e Popular. O Festival de Música da Rádio MEC 2021 está no ar. Nosso evento está sendo transmitido pelos 800 kHz da Rádio MEC, pela MEC FM 99,3 no Rio e 87,1 em Brasília, pela TV Brasil, pelo Facebook e Twitter da Rádio MEC e YouTube da TV Brasil. O festival está disponível também em nossos sites e nos aplicativos Rádios, EBC e TV Brasil Play. É todo mundo curtindo a gente, hein? Você aí de casa pode participar também, é só colocar a hashtag que o Festival de Música Rádio MEC nas redes sociais, tá certo? E começaremos esse evento tão importante para a nossa emissora com as palavras do presidente da empresa Brasil de Comunicação, Gley Valente. Olha, queria dar os parabéns para esse festival espetacular, mais de duas mil músicas, Brasil inteiro participando, décima terceira edição, impressionante. E a gente sempre mantendo essa qualidade e esse envolvimento, esse engajamento de todo mundo. Queria agradecer e dar parabéns para todo mundo que participou e também, principalmente, para os ganhadores que vão desfrutar desse momento especial. Agradecemos ao presidente da EBC, Gley Valente, por suas palavras, abrindo este evento de premiação do nosso Festival de Música. E ainda mais hoje, Biro, o Dia Nacional do Rádio. E coisa boa! Bom, o festival que esse ano ampliou suas fronteiras, pela primeira vez recebeu composições de todos os estados do Brasil e também do Distrito Federal. Foram 2.094 composições inscritas. E você acompanhou e escolheu conosco as semifinalistas e finalistas em meio a tantas obras de excelente qualidade que mostraram a diversidade de sotaques do Brasil. Muito bem! E nesta noite, saberemos quem são as grandes vencedoras da edição desse ano entre as 47 composições finalistas. Queremos, desde já, agradecer a todos os compositores que inscreveram suas criações. Exatamente! Procuramos, olha, sempre fazendo esse evento de anúncio dos premiados, uma grande celebração da música brasileira, oferecendo apresentações especiais, dedicadas a compositores e instrumentistas que fazem a história da nossa música. É isso aí, Tiago! E agora, em 2021, celebramos os 60 anos de Tim Rescala e 10 anos do Blim Blim Blom. Também os 80 anos da saudosa compositora e grande violonista Rosinha de Valença. Os 70 anos do inesquecível educador, compositor e radialista Zé Zucca. E também os 100 anos do centenário de José Flores de Jesus, o imortal Zequete. Começamos essa grande festa da música brasileira recebendo o compositor Tim Rescala. É um Tim que completa 60 anos agora, em 2021. Estranhou há 10 anos na Rádio MEC o Blim... Como é que é bom falar isso, né? Como é bom, né? Blim Blim Blom, coisa boa, programa de música clássica para crianças de todas as idades, um dos campeões de audiência aqui da nossa Rádio MEC. Tim Rescala tem uma trajetória marcada pela diversidade de palcos públicos e mídias, das bienais de música contemporânea aos musicais infantis, passando por trilhas de filmes, trabalhos para a TV e para o rádio. E isso, esse genial e múltiplo criador atua pela popularização e difusão também da música de concerto como poucos, hein, Bia? E para celebrar os seus 60 anos de vida, vamos agora ouvir trechos de suas criações. Começando com a abertura do Blim Blim Blom e, em seguida, Parecências para Viola e Piano. E, em seguida, Parecências para Viola e Piano. E, em seguida, Parecências para Viola e Piano. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é fundamental para que a composição, de fato, chegue até os ouvintes da forma como deve ser. Mais uma vez, um privilégio fazer parte desta banca de júri para este importante festival para a cultura brasileira. Muito obrigado. Obrigada, André Memari. Foram 148 composições inscritas. Dessas, 25 chegaram às semifinais e 6 foram finalistas pelo júri. Muito bem. Dentre essas, a melhor intérprete de música clássica do Festival de Música da Rádio MEC 2021, hein? É? Quem será? Vamos ver quem? Olha só! Fantasia para Quinteto de Sopros. Parabéns para você, Rafael Bezerra de Souza. Coisa boa! Interpretação de Quinteto Experimental da UFRJ. Juliana Bravinha, Oboé, Miller Moraes na flauta, Diogo Losa na clarinete, Carlos Bertão no fagote e Alessandro Jeremias na trompa. Muito bem. Parabéns, gente! Quem toca Oboé é oboísta. É isso aí. Parabéns para vocês. Bom demais, bom demais. Presentão de Sábado à Noite, Bia. E coisa boa! Foi agora, Bia, a melhor composição de música clássica do Festival, hein? Pentagonia de Jorge Ribas na interpretação do Quinteto da Paraíba. Parabéns, Jorge Ribas! Parabéns, Quinteto da Paraíba também. Tanta agonia! Beleza! Em breve, o troféu chegando, então, aí para você. Jorge Ribas é o cantamento de todo mundo do Quinteto, né? Vai receber também aí em casa. Coisa boa! E daqui a pouco, vamos conhecer a composição vencedora de melhor música clássica pela escolha do público. Isso aí. Mas antes, olha, vamos ouvir, então, mais da música do Tim Rescala. Ele que nos dá a alegria de ser nosso colega aqui na Rádio MEC, produzindo e apresentando o seu Blim Blam Blom, espaço para divulgação da música clássica e também para o músico brasileiro. Junto ao Blim Blam Blom, na MEC FM, você também ouve a música clássica do Brasil ao longo de nossa programação e nas edições de séries como Sala de Concerto e Música e Músicos do Brasil. É isso. É a temporada atual do Blim Blam Blom. É, bacana. É tão sonoro, né? Blim Blam Blom traz a série A Música do Planeta Terra. Acompanhamos os extraterrestres Árix e Zilian em viagens que ultrapassam o tempo e nos fazem conhecer compositores como Bach, Villa-Lobos e Beethoven. Vamos acompanhar de Tim Rescala os temas Estudo para Piano, Bento e Beatriz, Velho Chico e a Música do Planeta Terra. Eu adoro estudar piano, mas às vezes, não sei, às vezes, há bobagem. Mas eu gosto de estudar piano, só que às vezes, não sei, às vezes, me dá uma vontade de... Ah, bobagem. Mas até que eu gosto de estudar piano, só que às vezes, me dá uma agonia, um nervoso de ficar sempre tocando a mesma coisa. Todo dia sem parar esses arpejos e escalas que eu não suporto, que eu não aguento, mas que eu tenho que tocar se eu quiser me formar e me livrar dessa escola e desse piano que eu odeio, odeio! Droga de piano! Desculpa! 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 Mas quando eu estou sozinha e eu vivo tão sozinha, só existe uma coisa, apenas uma coisa capaz de acalmar e apaziguar o meu coração. Só mesmo o meu piano, meu velho e bom piano, faz com que eu me esqueça desta imensa solidão. solidão. Eu paro de chorar e volto a estudar. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu ouço meio violão. Eu sei que eu não fizer um fora. Eu sou eu. Eu sou eu. Amém. 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 E agora, Thiago, votação encerrada. Vamos conhecer as seis finalistas da categoria Música Clássica pela Escolha do Público. Vamos lá. Atenção. Estudos Sorianos. Autoria, Marcos Zanandrea. Interpretação, Renan Simões. Despertar. Autoria, Marzelê Marimbondo e Rosa de França. Interpretação, Daliana Cavalcante. Ah, se tu voltasses. Autoria, Bilardes Rerrago e Ivanov Basso. Interpretação, Vinícius Terres. João Alexandre Strauby Gomes e Orquestra Virtual. Etiudin Jazz, Número 1. Autoria, Everton Marim. Interpretação, Everton Marim. Romance Sem Palavras. Autoria, Cristiano de Aquino Alves. Interpretação, Cristiano de Aquino Alves. Valsa, Número 1 para Quarteto de Violoncelos. Transcrição para Camerata de Esquina. Autoria, Nayara Tamarose. Interpretação, Camerata de Esquina. É, votação encerrada e com mais de 14.200 votos. Mais de 14.200 votos. Vamos saber agora qual foi a composição da categoria Música Clássica mais votada pelo público. Com 6.634 votos, a vencedora é Estudos Sorianos de Marcos Zanandréa. Parabéns, Marcos. Coisa boa. Parabéns. Pessoal garantindo o seu troféu e em breve também os vencedores devem receber em casa também o troféu. Tá certo? Olha aqui, esse é o evento de premiação do Festival de Música da Rádio MEC 2021. Ele está sendo transmitido pelos 800 kHz da Rádio MEC, pela MEC FM 99,3 no Rio e 87,1 em Brasília, pela TV Brasil, pelo Facebook e Twitter da Rádio MEC e YouTube da TV Brasil. O festival também está disponível nos nossos sites e nos aplicativos Rádio ABC e TV Brasil Play. Isso, e você aí de casa está super convidado para participar também do programa com a gente. É só colocar a hashtag Festival de Música Rádio MEC nas redes sociais. Hashtag Festival de Música da Rádio MEC nas redes sociais. E agora a gente confere então algumas mensagens do pessoal que está curtindo a gente. Parabéns à Rádio MEC pela iniciativa. Neném Krieger, pelo Facebook. Legal. Grande Neném é esposa do nosso querido maestro. Grande músico também, Edino Krieger, mãe do Edu Krieger. Também o senhor generoso na torcida pela EBC, pelos músicos, pelos compositores e pelas compositoras também. Vida longa ao festival. Obrigado. Ele é muito generoso falar nisso, né? Obrigado. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Luciane Ribeiro. Boa noite, pessoal. Direto de Matinho. Paraná. E também Mabel Rosa. Junger. É isso, Mabel. Mandei aqui. Bacana no inglês. É Junger. Que legal. Estou aqui ansiosa para saber quem são os vencedores de você com esse sobrenome internacional. Mabel, obrigado pela audiência. Mabel, todos estamos ansiosos. E agora, Tiago, é a vez da música instrumental presente na Rádio MEC em diversos programas, como o Sene Instrumental, que você vê na TV Brasil e ouve na Rádio MEC. Isso, que a música brasileira é uma fartura também de grandes talentos, isso a gente já sabe, né, Bia? Mas agora, em 2021, por exemplo, celebramos os 80 anos da Fera da Bateria, também da percussão Robertinho Silva, de Marechal Hermes para o mundo, hein? Para tudo. Também os 95 anos do grande maestro Moacir Santos e também os 80 anos da Rosinha de Valença. E os 85 anos de Hermeto, Pascoal... O bruxo. Isso aí, magia da música brasileira. E para homenagear Rosinha de Valença, convidamos a também compositora, violonista e cantora Luísa Lacerda, que nos traz dois temas gravados por Rosinha. O primeiro ouviremos agora Zanzibar, de Edu Lobo. 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 Parapapara-parapara... 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 Demais. Isso porque agora vamos conhecer, então, os nossos finalistas do Festival de Música da Rádio MEC na categoria Música Instrumental pelo voto do júri. Foram 408 composições inscritas nessa categoria. Dessas, 60 foram semifinalistas e aqui estão as seis finalistas pelo júri. Dora C. Autoria Samuel Rocha Ferreira. Interpretação Grupo Murmurando. Anatilda. Autoria Daniela Spielmann. Interpretação Daniela Spielmann e Anati Cohen. Baião Catu. Autoria Elbe Machado. Interpretação Elbe Machado. Correndo atrás do rabo. Autoria Matheus Gonzalez. Interpretação Matheus Gonzalez Trio e Annalisa Powell. Faith. Autoria Michel Nirenberg. Interpretação Michel Nirenberg. Vitor Santos. André Siqueira. Felipe Cota. Bruno Repsold. Pedro Carneiro. De Sol a Sol. Autoria Toninho Ferragutti. Interpretação Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas. Música Beleza, e para ajudar a gente, Bia, quer escolher apenas dois premiados, entre tantas criações de excelência, convidamos o compositor e pianista Antônio Adolfo. Ele nos falou sobre seus critérios para chegar a essa difícil escolha. Olá, aqui é o Antônio Adolfo. Eu queria dizer que estou muito feliz em participar da comissão julgadora do Festival de Música da Rádio MEC. Realmente foi uma grata surpresa me deparar com uma qualidade excepcional das músicas nessa fase final, que foi a parte que eu participei, e dizer que vocês estão de parabéns à Rádio MEC e todos os participantes. São muitos músicos profissionais, outros menos profissionais, mas excelente o nível. E eu pude realmente dar o meu voto com muita felicidade, muita satisfação, porque são músicos excelentes, as músicas também maravilhosas. E eu considerei, nessa minha avaliação, eu considerei não só a qualidade da música, mas também a dos intérpretes. E mais um fator que é muito importante você assinalar, que é o arranjo. Mas o arranjo, às vezes, confunde com a interpretação. Então, já que o arranjo não foi considerado nessa avaliação, eu pude separar o arranjo da interpretação. E, por conseguinte, também da composição. E, mais uma vez, digo que fiquei muito honrado em participar, porque os festivais sempre foram e serão eventos que incentivam a renovação, que incentivam a criação. E, por conseguinte, também o aplauso do público para essas músicas, esses artistas. É a novidade aparecendo aí. Muito obrigado, então. Parabéns à Rádio MEC pelo festival. E esse entende de festival, hein? Haja vista a BR3 dele com o nosso querido saudoso Tibério Gaspar. Obrigado, Maestro Antônio Adolfo, pela participação. Vamos agora, então, saber quem, entre tantos, ficou com o prêmio de melhor intérprete de música instrumental pelo voto do júri. Daniela Spilman e Annette Cohen, intérpretes da música Anatilda, autoria de Daniela Spilman. Olha só, a Daniela que acabou de comentar aqui, né? Legal, parabéns, Daniela. Não, ela participou, fez a inscrição, foi contemplada, comentou, está curtindo a nossa transmissão também. Parabéns para você, Daniela Spilman e também a Annette Cohen, ambas do Rio de Janeiro. Bom demais. Maravilha, e agora vamos conhecer, portanto, a melhor composição, na opinião do júri. Vamos lá, então, de sol a sol, do Tuninho Ferraguti. É na interpretação do Tuninho Ferraguti e também Quinteto de Cordas. Tem um novo trabalho do Tuninho, maravilhoso. Parabéns, Tuninho Ferraguti. E daqui a pouco vamos conhecer a vencedora de melhor música instrumental pela escolha do público. Muito bem, mas antes, eu olho um pouquinho mais de Rosinha de Valença para você. Maria Rosa Canelas nasceu em 30 de julho de 1941. A cidade onde nasceu, no interior do Rio de Janeiro, se tornou seu nome artístico, Rosinha de Valença. Isso aí, nome cunhado pelo jornalista Sérgio Porto, que dizia que Rosinha tocava por uma cidade inteira. Instrumentista, admirada, Rosinha foi concertista, cantora e compositora. Gravou LPs com seu nome e também atuou junto a artistas como Maria Bethânia, Martim da Vila, Stan Guedes e Sarah Vogel. Isso aí. E aqui na Rádio MEC você ouviu e ouve Rosinha de Valença em diversos programas. Como Jazz Livre, por exemplo, também o nosso Memória Rádio MEC apresentou a série Eles Escolheram a Música, gravada pela Rosinha na década de 70, tesouro do nosso acervo, que você pode conferir no site radiomec.abc.com.br. E hoje, aqui nesta nossa Festa pela Música Brasileira, temos a instrumentista, compositora e também cantora Luísa Lacerda, nos ajudando a celebrar a Rosinha de Valença. Teremos com Luísa a música 4 de dezembro. Música Oh, 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 oh Amém. Amém. Vamos agora conferir mensagem de espectadores, Tiago. Vamos ver? Bora. Aline Campelo acompanhando o festival agora na expectativa da melhor música instrumental. Parabéns a todos da Rádio MEC. Valeu, Aline. É isso aí, Aline. Agora, Tiago, votação encerrada. Vamos conhecer as seis finalistas da categoria Música Instrumental pela escolha do público. Bora lá. Baixo ao lado. Autoria Rafael Caligari. Interpretação Rafael Caligari e Luiz Sebastião Sete Cordas. Soslaio. Autoria Cláudio Bernardo Dias Costa. Interpretação Cláudio Dias e Raquel Filogonio. Aos 45 do segundo tempo, autoria Bira Nascimento. Interpretação Bira Nascimento, Henrique Araújo, Rafael Toledo e Alexandre Moura. Na Sombra. Autoria Luciano Pinto. Interpretação Vago de Jazz. Na Macaxeira. Autoria Eduardo Pereira. Interpretação Trio Macaxeira. Tema de abertura. Autoria Rogério Guimarães. Interpretação Rogério Guimarães. Muito bem, obrigado pela sua audiência. E com mais de 11.500 votos, vamos saber agora, Bia, qual foi a composição da categoria Música Instrumental mais votada pelo público. E com 7.131 votos, a vencedora é... É, 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 é. Baixo ao lado. Parabéns, Rafael Caligari. Interpretação de Rafael Caligari. Luiz Sebastião Sete Cordas. Santa Catarina. Isso aí. Parabéns à dupla, Rafael Caligari e Luiz Sebastião. No sul do país é coisa boa. Esse troféu já pegou o avião. Vai pegar o avião, vai para o Nordeste. Agora vai para o sul também. Para a vida inteira. É um evento de premiação da Rádio MEC 2021, nosso festival de música. Vem com a gente, coisa boa. Ele está sendo transmitido pelos 800 kHz da Rádio MEC, pela MEC FM 99,3 no Rio e 87,1 em Brasília, pela TV Brasil, pelo Facebook e Twitter da Rádio MEC e YouTube da TV Brasil. O festival também está disponível em nossos sites e nos aplicativos Rádio ABC e TV Brasil Play. E se você aí de casa pode participar com a gente, é só colocar a hashtag Festival de Música Rádio MEC nas redes sociais. E agora a gente confere algumas mensagens também dos queridíssimos espectadores. Isis Rocha, quantos talentos neste Brasil. Parabéns a todos. Concordo com você, Isis Rocha. É muita gente boa mesmo. Raquel Santos Teixeira, de Curitiba, torcendo pela música A Chuva. Obrigado, Raquel. Bruno Castro, muito bom incentivar a música brasileira de qualidade. É o sambista? Se não for, é o homônimo, mas se for, os parabéns para você, parceiro da Dona Ivone Lara. Antônio Pinto Fonseca Jr., Vigo Festival da Rádio MEC. É legal, final em grande estilo, com a participação de músicos renomados. Valeu, Antônio. Obrigado pela audiência. Olha aqui, vamos agora. Está chegando a hora da gente conhecer, então, os vencedores deste ano, numa categoria que eu adoro você também, que é a música infantil. E também de celebrar a memória de um grande compositor, produtor e educador, nosso amigo Zé Zucca. Deixou um enorme legado para as rádios MEC e Nacional, com produções premiadas internacionalmente, como a Radioteca Jovem e a sua inesquecível Rádio Maluca, Bia. Ao longo do mês de agosto, nossa faixa infantil, a Rádio Animada, produziu uma série de reportagens especiais sobre a vida e a obra de Zé Zucca. E hoje, teremos conosco o projeto Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Música e Educação, com regência de André Amaral, cantando de Zé Zucca, Amigos do Peito. E hoje, teremos conosco o projeto de André Amaral, cantando de Zé Zucca. Tchim, tchim, tchó, tchoram, tchum, tchuru, tchum, tchuru, tchum. Você é muito legal comigo, se eu quero ficar perto, se junto nós damos certo, nós choramos com carinho, se ligamos tanto tempo, seguimos muito de tudo, se a vida toda hora fica bem mais divertida. Não importa o tipo do outro, nem o gêmeo, só em nós, eu também sou um bonitoto, nesse mundo, minha gente, todo mundo é diferente. Se você quer saber qual é o outro, nem o gêmeo, se é o homem, orominativo, sempre é lindo ou o homem, quando o voo fala é deite, se é preto, se é frio, se é gordo, bem magrino. Se aqui é medidas de velhos, tem tchum, 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 na misteria, p Раз, por tá sra, não a tchum, 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 tch Desktop, responding, vatá, tchum, tchum, tchum. Se é da terra ou do mar Se o pensante é bacana, se o caminho é desse jeito Meu amigo mora em mim No coração, dentro do peito Se o pensante é bacana, se o pensante é bacana, se o pensante é bacana Se é muito legal comigo, se eu quero ficar perto Se junto nós damos certo e nós olhamos com carinho Se ficamos tanto tempo, seguimos junto de tudo Se a vida toda hora fica bem mais divertida Não importa o tipo do outro, nem os gentes são iguais Eu também sou pura e torta, nesse mundo minha gente Todo mundo é diferente Se o pensante é gigante, se é branco ou encardinho Se o pensante não é planilho, se é nervoso ou valvente Se é preto ou se abrindo, se é gordo ou bem magrinho Se o bachelor não é planilho, se o pensante é emoção Não é planilho, se o pensante é um evangelho Se o pensante é gigante, se o pensante é Milton Se o pensante é alvo CHRISTIAME, se o pensante é pedido Amém. E viva a criançada, esse foi o Coro do Laboratório e Juvenil aqui do Rio, do Instituto Brasileiro de Música e Educação com Amigos do Peito, música de Zezuca e já já mais uma participação deles aqui com a gente. Tiago, vamos conferir algumas mensagens de espectadores que... Para de chegar a mensagem. Fernando Galeani, que molecada fantástica. Obrigado, Fernando. Thaís Reganelli, que lindez esse coral. Maravilha, valeu demais, Thaís. Mas agora vamos conhecer os finalistas de nosso festival na categoria Música Infantil pelo voto do júri. Isso foram 167 composições escritas nessa categoria. Dessas, 25 foram semifinalistas e aqui estão as seis finalistas escolhidas pelo júri. Dente Mole, autoria Silvia Negrão. Interpretação Silvia Negrão. Nino, autoria Thaís Reganelli, Suzana Tomás e Nando Freitas. Interpretação Thaís Reganelli. Ciranda Azulada, autoria Rafael Gemal e Ricardo Spilman. Interpretação Ordinários. Vence seu medo, que eu te chamo de belo. Azul com amarelo, é o verde vermelho com amarelo. Interpretação Débora de Sá. E aí começou a misturar, e aí começou a misturar, 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 misturar. Castelinho de Areia. Castelinho de Areia, autoria Mariane Biggio. Interpretação Mariane Biggio. Sobre os ombros do meu pai, autoria Rodrigo Vulcano. Interpretação Juliano Corrêa Leite. Você sabe que para fazer música para criança é difícil, né? Porque não tem meio termo. Criança gosta ou não gosta, né? Sim ou não, Bia? E para ajudar aqui a gente a escolher apenas dois premiados nessa categoria, convidamos a cantora e compositora Fortuna. Vamos saber como foi para ela conhecer os finalistas de nosso festival. Diz aí, Fortuna. Meu nome é Fortuna. Eu sou cantora, compositora, arteira e fiz vários trabalhos para o público infantil, que é um público que eu amo de paixão. E eu estou muito feliz com o convite de fazer parte do júri. Esse ano eu vi que teve uma seleção muito legal e teve muitos inscritos, né? E eu tive, assim, o cuidado de ouvir não só os finalistas, mas também todos os que se inscreveram, a grande, grande, grande maioria dos inscritos. Fiquei surpresa com o que eu ouvi. Achei muito interessante, assim, a nível de letra, por exemplo, as coisas que se abordam atualmente nessa nova geração. Eu fiquei, assim, também surpresa com alguns arranjos. Achei os arranjos bem bonitos, bem diferentes, né? Algumas coisas me chamaram muita atenção, alguns intérpretes muito surpreendentes. Enfim, eu acho que é um momento, assim, interessante da música infantil aqui no nosso Brasil. Eu estou muito feliz de ouvir isso tudo, de me conectar com toda essa moçada que está aí. E vamos torcer para que venham mais e mais músicas para o nosso público, que o nosso Brasil merece qualidade, criatividade, alegria e muita consistência. Valeu, Fortuna. Obrigado pela participação. Então, agora vamos saber quem, entre tantos, ficou com o prêmio de melhor intérprete de música infantil pelo voto do júri. Vamos saber quem será que foi? Olha só, autoria de Rodrigo Vulcano, sobre os ombros do meu pai. Interpretação Juliano Correia Leite, de São Paulo. Parabéns, Juliano. Tertinho agora, São Paulo. Vai chegar rapidinho o troféu. Beleza, parabéns para a dupla. E agora, a melhor composição de música infantil do Festival de Música da Rádio MEC 2021. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Castelinho de Areia. Mariane Biggio, Mariane Biggio, de Pernambuco. Parabéns. Parabéns, Mariane. E daqui a pouco, vamos conhecer a vencedora de melhor música infantil pela escolha do público. Isso aí, mas antes, vamos ouvir aqui um pouquinho mais do nosso Coral do Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Música e Educação. O coral é formado por alunos da Rede Pública do Rio de Janeiro, uma rede com a qual o nosso saudoso Zé Zucca também trabalhou, ministrando oficina e promovendo a aproximação das crianças ao rádio, que educa, ao rádio que promove sonho, encantamento e formação. Muito bem, com o projeto Coro Laboratório Juvenil aqui do Rio, da IBME, sob a regência de André Amaral. Vamos ouvir, então, Pela Luz dos Olhos Teus, do poetinha Vinícius de Moraes. Pela Luz dos Olhos Teus Pela Luz dos Olhos Teus, existe aos olhos meu só pra me provocar, Pela Luz dos Olhos Teus, do poetinha Vinícius de Moraes. Pela Luz dos Olhos Teus, do poetinha Vinícius de Moraes. Pela Luz dos Olhos Teus, eu acho melhor porque o céu se pode estar, Que a luz precisa se casar Que a luz precisa se casar Precisa se casar Se casar Muito obrigado e parabéns ao Coro Laboratório de Venil do Rio de Janeiro do IBME Sob a regência de André Amaral A música Pela Luz dos Olhos Teus De Vinícius de Moraes E agora, Tiago, votação encerrada Vamos conhecer as seis finalistas da categoria Música Infantil Pela escolha do público Diga pra Lulu Bilhetinho pra Lulu Autoria Rodrigo Cardoso Interpretação Rod Cardoso Lobo Guará Autoria Juliane Carla Ribeiro e João Francisco Rangel de Abreu Júnior Interpretação Banda Casa Cantante Olha quem vem de lá é o Tamanduá Barulhinho bom Milho Tagarela, Pique-Poque Autoria Geraldo Damasceno Eliane Guaraldo Eduardo Ramírez Luciana Amaral Marco Antônio Carstens Francisco Severo Neto E Paulo Robson de Souza Interpretação Terça das Quintas Lá vem Rafaela Saruê Saruê Autoria Daniel Bortolotti Calipo E Margarete Brandini Parque Interpretação Daniel Calipo Acalanto pra Cora Autoria Gabriel Rocha Interpretação Gabriel Rocha Eu vou contar Dente Mole Autoria Silvia Negrão Interpretação Silvia Negrão Meus colegas vão logo saber Parabéns a todos que chegaram até aqui Mas com mais de 17.600 votos Vamos saber agora qual foi a composição da categoria Música Infantil mais votada pelo público Pois é Com 13.681 votos A grande vencedora é Vamos descobrir Lobo Guará Nosso Pantanal Autoria de Juliane Carla Ribeiro Joãozinho Interpretação Banda Casa Cantante Parabéns Que legal Parabéns pra vocês Demais Mais uma Mais um Eu tô pegando o avião Olha quem vem de lá É o Tamanduá Este é o evento de premiação do Festival de Música Rádio MEC 2021 E tá sendo transmitido, Bia Pela Rádio MEC nos 800 KHz aqui do Rio Também pela MEC FM 99,3 Também no Rio de Janeiro Em 87,1 FM em Brasília E também pela TV Brasil E pelo Facebook e Twitter também da Rádio MEC E YouTube da TV Brasil O festival tá também disponível em nossos sites e aplicativos Rádios EBC e TV Brasil Play E você aí de casa está super convidado a participar do programa É só colocar a hashtag Festival de Música Rádio MEC nas redes sociais E vamos conferir mais algumas mensagens dos espectadores chave Vamos lá agora Quem tá aí? Quem tá aí? Paulo Alves Parabéns por incentivar a música popular brasileira Cheiro, um cheiro direto de Teresina Um cheiro, Paulo Obrigada pela participação Silvia Negrão, Zezuca Generoso e talentoso Gratidão Grande Zezuca Eterno, saudoso Zezuca Fernando, me ajuda aí Hendrickson, é isso? Hendrickson Internacional, os verdadeiros ganhadores desse festival Somos nós, velhos espectadores Muito obrigado, Fernando, pela participação Gostei Paulo Robson Souza Mato Grosso do Sul presente Com milho tagarela Todos os finalistas estão de parabéns Viva a Rádio Pública Viva! Valeu, Paulo Beleza, muito obrigado Agora está chegando a hora de conhecermos os vencedores deste ano Na categoria mais concorrida Música popular Essa aí o bicho pega, hein? Mas antes, vamos aqui então Ouvir as finalistas de música popular Vamos falar também, claro Sobre o nosso grande homenageado Cem anos, centenário do Zequete Isso aí, autor de mais de duzentas composições Ele deixou seu nome gravado na história da música brasileira Com sucessos que o Brasil inteiro sabe cantar Você tem todas no repertório que eu sei A voz do Morro, Leviana A voz do povo sou eu mesmo, sim, senhor O que mais? Máscara negra Diz que fui por aí Leviana também Já falei Entre tantas outras Apenas algumas aqui Entre as composições do nosso José Flores de Jesus O Zequete Que o fizeram imortal Esse compositor centenário Foi celebrado pela rádio MEC Em interprogramas Em edições do Armazém Cultural E uma série também em quatro episódios Apresentada pelo cantor e compositor Vidal Assis E é Vidal Assis Quem nos traz agora a música Que é a marca registrada Do centenário Zequete A voz do Morro Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tenho valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo do país Viva o samba Vamos cantando Essa melodia pro Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tenho valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo do país Viva o samba Vamos cantando Essa melodia Um dia pro Brasil Feliz Mandou bem, Vidal Obrigado pela participação A voz do morro Do Zequete Com Vidal Assis O Zequete fazia uma feijoada De primeiríssima qualidade Que me contou Foi a Ajei Zequete Filha dele É verdade Para sábado à noite Não cai muito bem a feijoada Fica um pouquinho pesado Mas que ele fazia A feijoada boa Ele fazia Já já tem mais do Vidal Aqui Nosso festival de música Da Rádio MEC Com obras-primas Do Zequete Mas agora Vamos conhecer então Os vencedores Dos prêmios De melhor intérprete E melhor composição Na categoria Música Popular Essa categoria É a mais concorrida De nosso festival Este ano Recebemos milhares De composições De todos os estados Do Brasil Dessas 100 foram escolhidas Como semifinalistas E 6 chegaram A essa final Pela escolha do júri Vamos a elas O que é que a gente tem Nó Autoria Pedro Man Interpretação Pedro Man O antes e o agora O que é que a gente tem Reinvento a primavera Primavera Autoria Flávia Bittencourt Interpretação Flávia Bittencourt Pequenas Lembranças Pequenas Lembranças Autoria Selma do Samba E Dandara Alves Interpretação Dandara Alves Que sorte a minha Autoria Vitor Muz Interpretação Vitor Muz Que sorte a minha Ter você pra dividir Dias inteiros Chora Júri O Adeus Autoria Marcela Vilon E Aloysio Elias Interpretação Marcela Vilon Renato Brás E quarteto Malgane Enfim Seu Deixa o sol entrar Brisa Autoria Guga Inácio E Thailes Carneiro Interpretação Carmin A banda E dar à luz A vida Boa, e pra ajudar a gente, Bia, a escolher aqui apenas dois premiados dessa categoria, convidamos a cantora e compositora Roberta Campos. Vamos saber quais são as qualidades que ela procura em uma composição. Diz aí, Roberta. Olá, sou a Roberta Campos. Estou feliz de ter sido convidada pra fazer parte do júri do Festival de Música da Rádio MEC. Eu gostei muito das canções finalistas, eu gostei muito do nível das composições, todas me agradaram muito, quero aproveitar e já dar o parabéns pra todo mundo que participou. E o critério que eu usei pra escolher a canção vencedora foi a letra bem construída, a melodia também muito bem construída, a interpretação. E o principal que me toca muito sempre, que me atrai muito, que é a autenticidade. Mas antes de tudo, agradecer a todos que participaram e parabenizar a todos os autores, músicos e intérpretes. Legal, Roberta, que é estilo puro, hein? Estilo puro a Roberta Campos. Obrigado, Roberta, pela participação. E agora vamos saber, então, quem, entre tantos, ficou com o prêmio de Melhor Intérprete de Música Popular pelo voto do júri. Vamos lá, vamos saber. Bora, bora, bora. O Adeus Marcela Avelon e Aloysio Elias, do Rio de Janeiro, agora. Que bom. Parabéns. De Marcela, que interpretação. Marcela Avelon e Renato Braz, de Quarteto Malgane. Parabéns. Deixou, enfim, seu buriti voou, quando a cria quis voar. Experientes que abrilhantam o nosso festival, né, Bia? Muito bom isso. E agora, a melhor composição de música popular do Festival de Música da Rádio MEC 2021. Que sorte a minha. É isso aí? Que sorte a minha, então. Autoria de Vitor Muz. Interpretação, Vitor Muz e Ili. Parabéns, Vitor Muz. Ei, Rio de Janeiro. Passar os nublados na cama, esquentes no chuveiro. Que sorte a minha, ter você pra dividir dias inteiros. Passar os nublados na cama, esquentes no chuveiro. Que sorte a minha, ter você pra namorar. Que sorte a nossa, né, com tanta música boa. Como dizia Wilson das Neves, o... O sorte. Daqui a pouco vamos conhecer a vencedora de melhor música popular pela escolha do público. Isso, mas antes um pouquinho, então, de mais uma interpretação do Vidal Assis para a música do Zé Ket 100 anos. Teremos com Vidal, mascarada de Zé Ket e Elton Medeiros. Vejo agora esse teu lindo olhar. Olhar, olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar, e que um dia afinal conquistei, enfim. Vindo seu carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar. Porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas. Na esperança de que tirasses essa máscara, que sempre me fez mal. Mal que vindou o sol, depois do carnaval. Vejo agora esse teu lindo olhar. Olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar, e que um dia afinal conquistei, enfim. Vindo seu carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar. Porque um poeta era eu, cujas rimas eram compostas. Na esperança de que tirasses essa máscara, que sempre me fez mal. Mal que vindou o sol, depois do carnaval. Mal que vindou o sol, depois do carnaval. Coisa boa! Bem, votação encerrada, hein, Bia? Votação encerrada nesse ano que o festival teve um total de mais de 50 mil votos. Mais de 50 mil votos em todas as categorias. E agora, com mais de 6.750 votos. Vamos conhecer, portanto, as finalistas da categoria Música Popular pela Escolha do Público. Veraneio, autoria Camila Duarte. Interpretação Camila Duarte. Auleu, autoria Luísa Correia. Interpretação Luísa Correia. Ver do amor que eu senti. Eu tenho que querer essa canção. Trânsito de Marte. Autoria Júli Vainz. Interpretação Júli Vainz. O dia vem a chuva. A chuva. Autoria Lívia Isar. Interpretação Lívia Isar. É a chuva. Vou me entregar. Pulsar. Autoria Célio da Cunha Gomes. Interpretação Célio da Cunha Gomes. No verde. Seu peito canta, eu tô em paz. Se o peito canta. Autoria Aniela Rouvani e Rafael Cardoso. Interpretação Aniela e Rafael. Se o peito canta, eu tô em paz. Conheço bem minha raiz. Olha só, Tiago, eu tô aqui na minha mão, tô com um troféu. Festival de Música Rádio MEC 2021. Super elegante, hein? Esse troféu aqui vai chegar a cada vencedor dessa edição, aí na casa de cada vencedor. Vai viajar bastante, hein? Vai, pro Brasil todo. Sudeste, Sul, Nordeste. E agora vamos conhecer a grande vencedora. Opa, opa. Diz aí, diz aí, diz aí. A categoria Música Popular pelo voto do público é... Quem, quem, quem? Olha aí, Trânsito de Marte, de Júlia Vá, em Autoria de Júlia Vá, em Interpretação de Júlia Vá, aqui do Rio de Janeiro. Mais um troféu do Rio de Janeiro. Parabéns, Júlia. Trânsito de Marte. Não precisa ir tão longe assim, vai ficar no Rio de Janeiro. Mas a Júlia, ela é cientista também. Não precisa pegar fulgete, é isso aí. Parabéns, parabéns. Com mil novecentos e trinta votos, a Júlia Váin levou esse troféu pra casa. Parabéns, Júlia Váin. Que beleza. Bom, agradecemos então a todos que nos enviaram suas criações. Parabéns aos vencedores da edição de 2021 do Festival de Música da Rádio MEC. Valeu e valeu demais, Nabiê. Esta foi a premiação do Festival de Música Rádio MEC 2021. Agradecemos a todos a participação e audiência e nos vemos de novo no ano que vem. Isso aí. Pra finalizar então, mais um número do Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro do Instituto Brasileiro de Música e Educação. É a música de toda a cor do Renato Luciano. Valeu demais, Bia. Até ano que vem, pessoal. Vem sábado à noite. Tchau, tchau. Vamos nessa. Passarinho de toda a cor Passarinho de toda a cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda a cor Gente de toda a cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou seu vento, que eu te viro dentro do mundo Eu sou o vento, que eu te viro dentro do mundo Segura na minha mão Segura na minha mão Pode acreditar, sou louco Isso não é tão ruim Mas, por favor, meu bem Pode me aceitar assim Minha cor é festa Minha cor é festa Não, 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 não É a minha cor Não, 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 não Eu não tenho fé Não, 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 não Cada cor tem seu brilho, seu lugar Eu posso até ser desgotado Mas você pode me aceitar Eu não sei se sou cravo do jardim Meu jasmin pode confiar em mim Eu sou da beita Não, 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 não Me deixa ser quem sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Amarelo, rosa e azul 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 E aí